Tribuna. Quero cumprimentar a presença da casa, vereador Rogério, cumprimento especial ao nosso prefeito Paulo Gérard Simir, colegas vereadores, a imprensa, secretários, secretário de obras Itaê, ex-vereador da Cidibobi, a imprensa, estrito e falada, o que me traz a tribuna hoje é fazer um agradecimento ao prefeito, à administração, prefeito, vice-prefeito, secretários, pela colaboração ao pessoal da enchente do Vale da Quaria, o sinistro aí. Então, a gente sabe que tem gente, nossos munícipes, criticando, tem máquinas lá, tem pessoal lá e não estão atendendo aqui. Mas, a população de Progresso está sendo assistida. Agradecer esse pessoal, funcionário de obras, operadores, pessoal que estão disponíveis indo para lá trabalhar. que é bom que estão indo lá. Que é bom que nós não precisamos deles aqui. É uma sinistra o que aconteceu, a natureza é isso. Então, estamos colaborando com o povo do Vale da Quaria. Quero aqui agradecer o secretário de obras que esteve aqui hoje. na semana passada esteve aqui o secretário de agricultura explanando o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Agradecer os vereadores que estão apoiando os secretários, a administração em si trabalhar para todo mundo. Então, ter vereador de oposição, que é bom ter oposição, não é prefeito municipal? Tem que ter oposição. mas a administração está atendendo a todos, independente de partido, de cor partidária, enfim. Então, a administração está atendendo a todos. Do jeito que dá, não vai atender todo mundo. Colegas vereadores de outros partidos, não vai atender todo mundo. Não atende nem nós, da situação. a situação, mas, pelo menos, dá uma explicação para a oposição o que está fazendo. Que é bom, secretário negro, veio semana passada o secretário Ronaldo, outros dias estava o secretário de saúde aí, e dizendo o que está fazendo, o que não está fazendo. E não vai atender todo mundo, mas, temos aí para explicar. o negro colocou aí, instalação de bueiros, bueiro está inteirado, mas está fazendo coisa. A comunidade de Cambobranco, passei por lá uns dias desses, fui lá conversar com o pessoal lá em cima, obras feitas que nunca tinham sido feitas. Não ficou 100%, pode ficar 50%, mas, 50% está feita. Né, colega do Marildo, nós conversávamos outro dia, tem que fazer aquela rua, não vai ficar 100%, mas vamos fazer 50%. Então, essa administração Paulinho e Manini, estamos tentando fazer as coisas andar. Tem crítica, tem crítica. Fizeram asfalto, não fizeram errado, mas, enfim, temos que fazer. Né, colega prefeito Paulinho Schmidt. as coisas têm que acontecer. Se tu não fizer, não vai dar errado. Se tu fizer, pode dar errado, mas vão fazer. Então, esse é o meu, meu, lembrete hoje de noite, nessa tribuna, e peço, até outro dia, questionei o secretário Ronaldo, algumas questões, e peço que os secretários todos venham aqui. Até aí, o negro veio hoje, o Alberto Branguela, obras, vem a educação, vem a assistência, enfim, que venham aqui colocar para nós o que estão fazendo. Está aí, meu colega, ex-vereador da CIDEBOPS, que veio aqui, nesta casa hoje, e quero aqui, deixar o convite para domingo. Domingo tem uma festa do São Miguel na nossa comunidade Lagoa Dutra, né? Então, convido a todos, prefeitos, vereadores, para que se façam um presente lá. É uma comunidade perto, e vamos lá fazer um almoço, e fazer uma festa na comunidade Lagoa Dutra. Boa noite a todos. Queria passar a presidência ao meu vice-presidente para que eu possa usar a tribuna. Está com a palavra o presidente vereador Rogério. Queria aqui, primeiramente, cumprimentar o prefeito Paulinho Schmidt, demais colegas vereadores, imprensa escrita, falada, secretário Nego, Darcy De Bob, ex-vereador, mas não deixa de estar contribuindo aí, mesmo não sendo mais vereador como município, assessorando deputado, secretário, e tentando trazer alguma coisa de bom para o nosso município. Então, a gente fica muito feliz com isso, e sabe que quando a gente precisar de alguma coisa, vai ter um representante lá no governo para nos auxiliar e nos ajudar a trazer o que a gente tanto precisa que é ajuda para o nosso município. Primeiramente, em nome da LIFAP, da Liga do Futebol Amador de Progresso, queria fazer um convite a todos para a abertura do Campeonato Municipal de Futebol 7, que acontece no sábado no São João na Alta Percada Sera. Começa, então, sábado, tem jogo sábado, domingo, e termina um campeonato e já começa outro, sem esporte o nosso município não fica, além de ter o abertão de salão, teremos jogos nos sábados e no domingo também com rodadas do Futebol 7. Então, domingo, sábado, na Picada Sera, São João e Inter de Lajá do Meio A, depois o Cruzeiro de Tiririca enfrenta o Cruzeiro de Alto Norato, na sequência tem o jogo de veterano, Flamengo de Chaxi e Amizade Morazul, e para fechar o sábado, o Flamengo de Chaxi e Inter de Lajá do Meio B. Então, fica aí o convite para no sábado, no São João de Alto Picada Sera e no domingo, no Apitiri. É futebol que não acaba mais, né? E também, aproveitar para convidar para sábado, à noite, o tradicional jantar-baile na comunidade de Campo Branco, onde a gente faz parte da diretoria, com, vai ter o jantar-baile ao valor de R$ 50,00 o cartão da janta, com carne de res, porco, salsichão, galeto, saladas diversas, quem foi lá nos últimos jantar sabe que vai ser bem servido, então fica aqui o nosso convite para que quem puder se fazer presente, a gente está naquelas obras da igreja, então a gente espera conseguir arrecadar um lucrinho aí para aos poucos terminar aquela obra que é tão esperada, assim como a obra da igreja da Lagoa Dutra, que também no domingo vai ter a festa, passei lá o Getar também, ficou muito bonita a igreja, e se a gente não fizer esses eventos, a gente não consegue arrecadar fundos para fazer essas obras, é desses eventos que a gente, as comunidades estão vivendo, e lá estará a Banda Novo Pecado para animar essa festa. Lembrando, quem vai a Campo Branco, use a estrada da gruta, a outra está em reforma, a outra estrada, a gente, hoje de tarde, até estive lá, estamos botando material, em poucos dias, se o tempo ajudar, já poderia estar pronta se o tempo não tivesse judiado, mas está andando a obra e vai ficar show de bola aquela obra lá, o povo de Campo Branco, Cabeceira e a região alta merece uma estrada boa e em condições e com certeza agora vai ter. Complementando o que o Dereck falou também, a gente fez aquela obra dos bueiros lá, como eu falei antes, então, aos poucos, está se fazendo alguma coisa para aquela região. Com certeza, esse povo lembrará desse, quando chove, pelo menos vai lembrar que não vai mais ter água correndo por cima do calçamento, então, isso é muito importante. Fica aqui o meu agradecimento à administração, ao secretário e aos funcionários que fizeram a obra acontecer. Por hoje é só e meu muito obrigado. Devolvo a presidência. Seguimos com a ordem da sessão ordinária de 18 de setembro de 2023. Leitura da ata, projeto de lei 28, 44.09, projeto de lei 28, 45.09, requerimentos, votações, indicações e tribuna. Novamente, agradecendo a presença do prefeito municipal, seja sempre bem-vindo a essa casa e por hoje é só e meu muito obrigado. Obrigado.